Mais molares, como é que ele consegue, tá ligado? Olha só, o cabelo é muito, tá ligado? A caixa d'água, ficou bonita, parece um pirulhinho, vai! Olha aí galera, que tanto estilo aqui! Olha aí galera, bem-vindo ao Bracli do Xarapim, o Tente Não Rir, vamos ver o que demais é esse vídeo aqui, a gente vai comentando aí, vamos se divertir aqui, vamos dar risada! Solta aí, DJ! Muito louco! Que chato! Isso aí garoto, cara é bom, cara é bom! Olha só essa miséria, ela é desgraça! Não faz, cara! Não faz, cara! Ah, mas não vai ficar desse jeito! A galinha, tá ligado? O cara acabou de fazer a calçada, o pedreiro, aí a galinha vem pisando em cima da calçada que tá fresquinha, o cimento tá mole ainda, solta aí! Aí, tá ligado? Olha só essa miséria, ela é desgraça! Não faz, cara! Ah, mas não vai ficar desse jeito! Faz do que o gato anda no planeta, né? Eu tô com mole! Eu preciso comer, pra comer! Eu vou dar como 18, tipo... Eita! 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 Ai! Toma! Chuta! É cheio de chupa, mas tudo bem. Eu não entendo uma explicação física do porquê quando a gente serve assim derrama tudo e porquê quando a gente serve assim não derrama. Não derrama não! Pois é, é fato. Os homens, não todos, não generalizando, mas a maioria dos homens não escutam. Eles não escutam. Você pode falar falando sobre a cura do câncer e ele não tá te escutando. Agora se você falasse... Calma aí, calma, calma! Volta, levanta, levanta, levanta! Se você falar... Agora se você falasse... Ele vai... Ele vai... Volta, levanta, levanta o quê? Meu, que desculpa! Ele vai... Eu não escuto nem quando você tá falando direito, nem quando você tá falando errado. Minha milhão de graça! Olha, isso é um aluno, tá vendo? Desce num cara na sala de aula, não te... Toma! Você viu quem tá mexendo? Mexendo com a cabeça! Aí, ó! Eu só tenho que continuar com os bichos. Eu tenho que entrar em casa, não tá vendo? Na misericórdia de Deus, tá vendo? Nós estamos vindo aqui de Coivaras, aí o pessoal tá fazendo asfalto... Aí o carro... Olha o nome da cidade, irmão! Coivaras! Ai, meu Deus do céu! Vamos ver o que que eu tenho que dar ontem pra falar! Nós estamos vindo aqui de Coivaras, aí o pessoal tá fazendo asfalto... Aí o carro tá do lado, jogando com a porta do lado, ó! Tá aqui, ó! Olha como é que eu tô! Olha aqui, ó! A galera passando aí, ó! Todo mundo aí, todo o sonho, ó! Ó, todo mundo aí foi... Ué, doido! Olha como é que tá aqui! Olha como é que tá minha moto aqui! Como é que tá sua moto aí? Olha aqui, minha moto! Como é que tá? Olha, agradeço, rapaz! Tem uma frase tatuada aqui na Costela, né? Que diz o seguinte... Sabe por que seus novos amigos te apoiam mais do que as pessoas que te conhecem há muito tempo? Porque as pessoas que te parecem há muito tempo na Costela, não, hein? Não, meu amigo! Tá muito afastado o cara, né? Sabe por que eu tinha que te conheci o seguinte? O cara escreveu um livro na Costela, né? Sabe por que seus amigos te apoiam mais do que seus inimigos não apoiam você? Porque os seus amigos gostam de você e os seus amigos estão pra apoiando o cliente na Costela, entendeu? Tá louco, velho! Mais Molares consegue, mais Molares! Como é que ele consegue, tá ligado? Olha só! Hã! O cabelo é muito, tá ligado? Hã! 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 É um recorded e não entendo, né? Esse é o Amiranha do Brasil! É o Amiranha do Brasil! A caixa d'água! Vai ficar bonito! Vai ter um piruco! É um énormément. Você não entendo, né? Ele é meio fraco. Ele é fraco. Ele E então ele tem um pouco risco. Aí é coja vai! Que bicho é esse, velho! E na minha cidade tem uma empresa de faxina que só tem homens trabalhando Decidi contratar os serviços pra ver se eu gostava Eu amei, o rapaz tirou tudo do lugar para limpar Minha casa ficando impecável e muito cheirosa e ruim Coitadinho, cansou tanto que deixei ele tomar banho e dormir aqui em casa O que é isso, meu filho? Calma Rapinho, vocês conseguiam? É só me ajudar, rapinho, peraí É só me ajudar, minha bilhão de carinho Peraí, peraí, é pra anotar um número Fala, fala agora 81, DDD 81 9 3 4, 8 Anotou? É, Italo É, salva É, no WhatsApp, é por miserável, é um pajão Aê, caramba, caramba Vindo pra mim Cara, que mal, né? Não é porque caiu uma insistente nas suas costas hoje de manhã, quando você dormia, que você vai ficar Um dia vai ser ruim? Não, não é isso Ah, mas a frigideira explodiu E derramou óleo na minha mão, queimou Sorria Obrigado, frigideira Nossa, escorreguei, bati meu cócci O urubuão entre o trem e a plataforma No trem Perdi o trem, cheguei até dar meu serviço Meu cócci enxado, desse tamanho Mão queimada de frigideira Sorria Bom dia, vida Deixa o passarinho vinho É um urubu, não tem problema Dê a comida na minha mão, consegue? Dê uma mão pro urubu Tá bom! Cadê eu? Ai, coisa boa, então sorria Agora eu vou te parecer Meu Deus, eu posso te falar Minha irmã, cê que é isso? Ah, é só o seu, minha menina Não vou nada Já olhou pra alguém e pensou Passa a cabeça Não, não mereço isso Eu não mereço isso Eu não vim parar, só sei Eu não vim pra comer isso Ah, vem sim, moleque Eu tô felizão da vida E eu tô muito feliz aqui E eu tô com a minha bicicleta De rola aqui pelo CPX Caraca, cobrou o brilho do celular da vó, velho Pensa, não deixa pra lá Grava uns stories debaixo d'água Mano, será que dá ruim, velho? Deixa eu tentar Ah, moleque E tanto, moleque Tá muito bom Nem parece Eita, filha Muito bom, moleque Fica com a gente Porque daqui a pouco tem Querida, querida xarabim Manda seu vídeo e sua sugestão Clique em curtir Solano, fale o sinal da cruz da três pulinho E vamos correr pra casa da vó, moleque Chegou agora no canal Se inscreva que eu vou postando direto Tenho certeza que você vai curtir Tchau, tchau 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 Tchau